Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. E eu espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrita, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no canal. E para quem não me conhece, meu nome é Sinara Carmo e eu elegi esse cantinho aqui para poder bater papo, conversar, comentar sobre o assunto que a gente mais gosta, que são os perfumes. Então, se como eu, você é uma apaixonada por perfume, não deixe de se inscrever aí no canal. E toda semana a gente está postando vídeos. Quando tudo dá certo, né? Quando a semana tranquila e eu consigo cumprir tudo aquilo que foi planejado, são três vídeos semanais, domingo, terça e quinta-feira. E eu tenho feito o possível para estar mantendo, né? Essa regularidade aí nos vídeos. E eu quero pedir para você, né? Que ainda não deixou o seu joinha, para dar o seu joinha, gente. Isso é importante para o canal. Eu preciso que vocês já ativem aí, né? Dá um clique e deixe o seu joinha, porque isso ajuda o canal a crescer. Essa conta louca aí, né? Do YouTube e faça com que a gente necessite aí para que o vídeo seja divulgado, tá? E hoje eu quero mostrar para vocês cinco perfumes que dentro da minha coleção eu acho que são perfeitos para a gente estar usando no período noturno, ou seja, para ocasiões noturnas, ocasiões sofisticadas que você precisar, bem cheirosa. Então eu escolhi um top, né? Fiz um top five, cinco perfumes importados que eu acho que são perfeitos para a gente estar usando, né? Em ocasiões noturnas. Bom, como eu sempre digo, sem delongas, eles estão separadinhos aqui. Vamos direto ao vídeo, né? E o primeiro que eu quero mostrar para vocês, gente, é esse perfume aqui, tá? Que é o Narciso Rodrigues Forré L'Absolu. Esse perfume, gente, é um perfume elegante, um perfume encorpado. Eu já falei dele no vídeo e a nota que sobressai, gente, é a tuberosa, também conhecida aqui no Brasil como Angélica, né? É um perfume super elegante, perfeito, né? Para a gente estar usando à noite. Então se você não conhece, vale a pena você conhecer. O segundo perfume que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, gente. Que perfume gostoso! Esse aqui tem notas de groselha, se eu não me engano. É um perfume adocicado, um perfume elegante. É um perfume que eu sugiro, né? Para você estar usando durante a noite, ele é mais tranquilo do que o Lanui. Esse é o Lanui Carece. E esse aqui, gente, não é tão doce. Ele é mais confortável, né? Dependendo do dia. Pode até ser usado durante o dia. Mas para usar à noite, né? Esse perfume, ele é perfeito para você que não gosta de perfumes muito doces. ele é um doce na medida certa. O Tressor Lanui Carece. O terceiro, gente, que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. Nossa, gente, esse aqui é o Dior Addict. É um perfume que me remete a poder, a riqueza, a luxo. Então, se você quer sentir essa sensação de poder, de riqueza, de mulher empoderada, de mulher bem resolvida. Esse perfume, ele é perfeito. Uma baunilha super bem elaborada. Esse frasco lindo, né? Muito elegante. Que vale a pena você conhecer se você ainda não conhece. A Casa de Jó é uma casa, sabe? Que eu gosto muito. E é um perfume que muito me chama atenção na minha coleção. É perfeito para você estar usando à noite. O quarto perfume que eu quero mostrar para vocês é esse perfume aqui, ó. Esse aqui, gente, é o Love. Eu já falei dele aqui no canal e vou falar mais uma vez porque esse perfume, gente, é um perfume noturno. Um perfume para você usar durante a noite, para você ficar elegante. Um perfume romântico, um perfume forte, um perfume marcante. Um perfume, assim, sem palavras, que tem a nota de arroz, né? Que está tão comentada aí. É um perfume atalcado. Se você gosta de perfume atalcado, esse perfume aqui, ele é bom para você. Você vai certamente gostar desse perfume. E eu recomendo que você conheça, tá? É um perfume que vai a pena a gente conhecer. É um perfume doce, na medida certa. É marcante, elegante. Ah, sem palavras, gente. Me traz sensações maravilhosas, sem falar nesse frasco, que é muito lindo. Ele me faz sentir sensações maravilhosas quando eu uso esse perfume. E como eu já falei para vocês, o motivo pelo qual eu uso perfumes é por causa dessas sensações que o perfume tem o poder, né? De me fazer sentir. Então, eu gosto desse perfume demais para se usar à noite e recomendo para vocês. E por último, não adianta reclamar, porque eu já falei dele no canal. E, gente, eu não podia deixar de falar desse perfume que eu gosto tanto, que é o Cidus de Ojo Armani. Gente, o perfume bom, gente. Esse aqui é um querido na minha coleção. Ah, eu não posso deixar, gente, de dar uma borrifada e uma cheiradinha. É um perfume doce, um perfume licoroso, um perfume marcante, um perfume excelente para se usar em noites, né? E que você precisa chamar atenção, que você necessita estar bem cheirosa, em que você queira, né? Ter sensações maravilhosas. Esse perfume com notas de cassis, né? Groselha preta, baunilha, um perfume licoroso, como eu já falei. Vale a pena você conhecer, se você ainda não conhece. E eu não podia deixar de falar dele, gente. Não podia, porque é um querido na minha coleção. E vocês sabem como é isso, né? Essa coisa de chamar os perfumes. Por mais que, às vezes, a gente fala que o perfume tá batido, as pessoas falam que o perfume tá muito usado, ou seja, são muitas opiniões divergentes, né? Sobre cada perfume. Eu não podia falar do Cidus, porque o Cidus, pra mim, é um perfume muito bom, um perfume noturno, que dá pra você usar nas situações mais sofisticadas que você precisar. É um perfume que eu amo muito na minha coleção. Então, sem mais nada, né? Pra dizer, meu muito obrigada por estarem aqui sempre juntinhas comigo. Esses eram os perfumes que eu queria mostrar pra vocês, né? Sugerir pra vocês usarem à noite, porque agora começam as festas, fim de ano, e a gente fica doida pra usar um perfume legal. E a minha sugestão tá aí. E aí, muito obrigada, aquele beijo, fiquem todas com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.